o tetracampeonato paulista do santos de 1970 não aconteceu porque mudaram a regra e o vice-governador do estado sentava no banco tricolor essas e outras você acompanha aqui no meu canal porque aqui se fala de santos e a galera fantástica tudo bem com vocês um prazer uma honra toda segunda terça quarta quinta sexta sábado e domingo todos os dias eu tô aqui para falar de santos é um prazer né falar de santos é uma maravilha vamos falar de santos sempre ou aqui porque é o maior time da terra né e perdeu a live com assofis nós fizemos esses dias aí com associação dos pesquisadores e historiadores do santos futebol clube contamos as maiores garfadas que o santos sofreu é principalmente nas décadas décadas de 60 desde 27 20 alguma coisa na década de 20 o santo já sofreu garfadas dentro e fora da vila belmiro é um negócio fora de série né e na década de 60 quando o santos ganhou tudo absolutamente tudo né o santos ia ganhar o tetracampeonato tetracampeonato paulista mas não ganhou porque mudaram a regra fizeram um monte de coisa lá e tal aí mesmo assim o santos não chegou ali nas cabeças ali né mas devido ao vice-governador do estado participar ali do banco tricolor nos jogos do tricolor ele sentava no banco do tricolor mas quem vai detalhar e contar todas essas histórias com a gente aqui é o guilherme nascimento que é o pesquisador da assofis o guilherme vice-governador sentado no banco de reservas que coisa é essa vai com você é em 68 o santos era disparado o melhor tipo do brasil né disputou o campeonato de 67 e 69 todos os torneios campeonatos santos ganhou todos tá e em 68 o santos ganhou o campeonato paulista com umas quatro rodadas de antecedência num campeonato que a federação paulista achava que o corinthians ia ser campeão até porque foi em 68 que o corinthians quebrou o tabu contra o santos né os 11 anos sem 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 ganhar do santos o corinthians contratou o paulo borges montou um montou um bom time né quebrou o tabu ganhou de 2 a 0 para o santos no pacaembu só que quando chegou o segundo turno o corinthians desandou como sempre acontecia nos anos 60 e o santo ganhou o campeonato com o pé nas costas né que o time era excelente e aí quando chegou em 69 a cartolagem queria achar um jeito de deixar o campeonato mais difícil para o santos eles achavam que os como o corinthians principalmente corinthians perdia muitos pontos para os times pequenos né chamados times pequenos times do interior eles inventaram uma fórmula nova para o canato paulista eles inventaram uma fórmula que era o seguinte era o canato paulista foi dividido em dois grupos né um grupo ficou o santos o palmeiras a portuguesa a ferroviária que era o melhor time do interior que tinha sido terceiro lugar no canato paulista em 68 e no outro grupo ficou corinthians são paulo e aí ficou américa guaraní juventus os times bem mais tecnicamente inferiores e jogava todo mundo contra todo mundo torno retorno e os dois primeiros que se classificavam com quadrangular final né então assim tava mais que na cara que o corinthians e o são paulo iam se classificar no grupo deles que eles não tinham adversário nenhum mas que santos são santos o palmeiras a portuguesa e a ferroviária iam se matar para conseguir duas vagas então era muito mais difícil a caminho do santos ou do palmeiras era muito mais difícil que o caminho do corinthians por exemplo mas mesmo assim é o santos e o palmeiras foram para se classificar e o corinthians e são paulo aí foram quadrangular e onde eles imaginavam o seguinte bom nos clássicos o corinthians se sai bem então se o corinthians empatar contra o santos no primeiro jogo dá para né a tabela foi feita a caráter só que eles não contavam que quem jogava no santos tinha uns caras chamado pelé e edu né e o pelé e edu massacraram massacraram deram um baile no corinthians logo no primeiro jogo do quadrangular atacaram 3 a 1 no corinthians aí jogaram contra o palmeiras iniciaram 3 a 0 no palmeiras e o e aí foi para o empate foi para a última rodada num sábado num sábado eles nem acreditavam que o santos ia fazer a final do campeonato que eles botaram no sábado que no domingo ia jogar corinthians e palmeiras para fazer a final do campeonato e aí o santos foi só tricampeão paulista maravilha hein e aí foi e a partir daí só para fechar em 70 a partir daí em 70 o santos o santos era favoritaço para ser tetracampeão paulista mas no meio do caminho teve o são paulo com laudo natel que era governador de estado e vice-governador era governador de estado era governador e era presidente de são paulo e o laudo natel tinha um costume muito simpático de assistir os jogos de são paulo no banco de reservas de são paulo então você volta aí para 1970 numa época onde o clima político era extremamente denso, extremamente pesado um vice-governador assistindo os jogos no banco do seu time dá para saber porque que o são paulo foi campeão em 70 e o santos não foi tetra tá mais do que explicar esse governador não foi que faleceu esses dias? é, faleceu agora ele mesmo semana passada não foi? semana passada semana é, isso, isso faleceu enfim que Deus o tenha né mas olha prejudicou também a torcida do palmeiras também gosta muito do lado do latel que em 71 foi a vez do palmeiras foi, rodolezinha é galera, não foi fácil tá vendo que a vida do santos, política e fora da política dentro e fora do alçapão o santos foi sempre prejudicado deixou de ganhar o tetra campeonato aí depois do ano seguinte, conforme ele falou o palmeiras também foi prejudicado aí porque tinha uma presença ilustre do vice-governador do estado que gostava de frequentar as gramadas é isso mais uma história do santos se você que não está inscrito ainda no meu canal youtube.com.br é só clicar lá tem as playlists você clica lá em história do santos tem a sufismo, você clica lá tem toda essa série aqui de garfados tem outras aí que a gente falou de histórias do santos e tem mais hein entrevistas com ex-jogadores do santos futebol que você só vê aqui no meu canal porque aqui nesse canal se fala de santos até mais, tchau, tchau